Três, três, três coisas não entram na minha cozinha, porque não são saudáveis e eu falo pra você, tire também da sua. Vai ser o tema de hoje. O que é o alimento orgânico? Para ser um veículo de toxicidade para o seu corpo. Por quê? Gente, nada supera o vidro. Tudo que você puder, use vidro. Inclusive, uma das formas de você não desfalcar o marido, que depois vai brigar comigo, vai ser essa doutora Gisela aí que fica dando dicas caríssimas. Não, gente, eu não dou de tocar a cara, muito pelo contrário. Quando você for comprar algo no supermercado que está sendo disponibilizado, industrializado, primeira coisa, quando você observar que o recipiente é de vidro, nós já estamos indo para um caminho melhor, aonde essa empresa está tendo o quê? Uma consciência melhor para o planeta. A gente tem que evitar tudo que é plástico e tudo que tem revestimento interno com plástico. Porque os enlatados, ah, tá lá bonitinho, é uma latinha, vai ver, olha lá dentro. Aquela película em volta é plástico. E, gente, plástico, olha, desde 2010, quando eu lancei este livro, Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, que eu falo do problema do bisfenol A. O bisfenol é o que dá uma aleabilidade para o plástico. Lembra quando eu digo que todas as moléculas tóxicas, elas são na forma espacial de uma gordura? Então, aposto que você tem um conhecido ou uma vizinha, que eu espero que não seja você, com aquele potinho vermelho, porque era lá sempre que a gente guardava o tal do molho de tomate. Por que ele era vermelho? Porque acontece que o tomate tem uma substância maravilhosa chamada licopeno, que é uma gordura. E aí, essa gordura vai conversar com a gordura da parede daquele potinho. E o que vai acontecer? A gordura do bisfenol vai para o alimento e você vai comer. E aquele benefício, justamente, do licopeno vai lá para o plástico. Gente, cuidado. Bisfenol A é complicado. A vida não tem plano B, ok? Esse aqui é um tema que eu gostaria de falar para vocês, inclusive, cuidado com certos utensílios na sua casa. Tudo bem, aqui ser de plástico não tem problema, porque você não vai estar com o alimento em contato com ele. Mas, olha aqui, nada de peneira também de plástico, tá? Outro dia eu dei aquela receita maravilhosa, né? Do escabeche de sardinha, que eu falei, depois você passa por uma peneira bem fininha. É esse tipo de peneira aqui. Porque aí você pode passar alimento quente, que não tem problema nenhum. Uma coisa que todo mundo sabe, mas não faz. Você tem algum utensílio, alguma panela, frigideira, revestida com teflon? Risco lixo. Porque a partir do momento que você risca e tira a integridade desse teflon, você passa a ter moléculas tóxicas entrando em contato com o seu alimento. Uma das coisas que eu gosto muito, ó. Essa é uma frigideira que a gente chamava de frigideira ecológica. Eu gostei muito dela, mas infelizmente aqui no Brasil, toda vez que aparece um produto bacana, tem um tempo. Depois você não consegue mais. Mas esse tipo de frigideira eu acho super prática. Porque além de bonita, você vai, faz o seu risoto, o seu prato no fogão e pode levar à mesa. Que é super prático. Mas minha frigideira favorita, esse estilo aqui. Tá? Ó. E por que este cabo também de metal? Porque eu gosto muito de começar uma preparação. Vamos supor que você pegue um assado que você vai fazer. Você primeiro sela, né? Pra deixar todo o sumo daquela carne guardadinho lá dentro. Você sela na frigideira em cima do fogão. E depois você coloca para terminar de assar no forno. E aí com esse cabo isso se permite. Então são pequenas coisas que fazem do dia a dia da nossa casa uma extensão da sua farmácia na cozinha. Porque os alimentos, você sabe, são bons. Mas a gente também tem que tomar cuidado o que que estamos, onde estamos preparando. Gosto muito de panela de ferro. Principalmente quando a gente vai fazer um molho de tomate que é ácido. Porque aí aquela acidez do molho de tomate já vai agregando aquele ferro e levando esse ferro para dentro do seu alimento. São coisas assim que antigamente a vovó fazia, ninguém entendia porquê e todo mundo era saudável. Agora, muitas pessoas me perguntam, e aquele produto que frita sem gordura? Olha gente, mesma coisa que o adoçante. A gente não engana o corpo. Quando você bota aquele doce na tua língua, teu cérebro fica ali procurando o que que vai entrar com glicose no seu organismo. Ele fica buscando, porque ele conta com aquela glicose para uma série de coisas que ele tem que fazer. Então, fritar sem gordura. Como é que funciona isso? Indiscutivelmente, você não precisa de tanta gordura, mas um pouquinho sempre precisa lá dar uma pulverizada, né? Porque é o calor que vai fazer com que aquele alimento fique crocante, como se fosse uma fritura. Porém, sem aquele excesso de gordura. Só que tem um detalhe importante. Tudo bem, você está escapando da oxidação do óleo em si, mas toda vez que você tem um alimento que estava clarinho e ficou dourado, isso se chama acrilamida e é cancerígena. Essa molécula, seu fígado tem que fazer isso daqui para desmontar, para você não ter um câncer dali a algum tempo. Então, tem uma coisa que independe do tipo de veículo que você esteja cozinhando. Por exemplo, o pessoal reclama de micro-ondas. Um dia fui indagada em um programa, ao vivo, e me perguntaram, e micro-ondas, doutora? Eu, ah, vamos fazer o seguinte. Próxima pauta, eu venho aqui com as últimas novidades a respeito de micro-ondas. Gente, eu fiquei dois meses em contato com todos os meus conhecidos do mundo inteiro, grandes pesquisadores, e para quem eu perguntava, escutei micro-ondas, a resposta era, pois é, José, ela parece que não tem nada contra. É o seguinte, todo prejuízo que o alimento sofre, numa coxão, num micro-ondas, numa airfryer, num forno, num fogão, numa fritura, é a mesma coisa. Toda vez que você aquece um alimento que tem a gordura, essa gordura começa um processo de oxidação. O que que é isso? Visualmente, fica fácil de entender que quando começa uma gordura a ser oxidada, ela tem que ser oxidada até o final, para poder parar. É que nem aquela carreira de dominós. Então, quando pega esse dominó e cai o primeiro, vão cair todos até o último. Então, o que que é o antioxidante? É aquela mãozinha que vai tirar duas peças do dominó, porque aí ele vai cair e não vai esbarrar no outro. Então, não adianta. Tudo que você faz com que sofra uma modificação, um douradinho, um, gente, grelhado. Eu fico pensando quanto paciente que eu pedi para comer grelhadinho de minhom, grelhadinho de peito de frango. Gente, são os produtos mais tóxicos e ácidos. Por quê? Porque quando você entra com um grelhado no seu organismo, ou um frango, ou um filé, quando você tem aquele grelhadinho, aquele grelhadinho é um drama. Você simplesmente entra no seu organismo, seu fígado santo vai tentar desmontar para não deixar essa toxina permanecer. Porque tem uma coisa, esses são alimentos que quando você come, tornam o seu sangue ácido. E aí, se você não come algo verde para equilibrar isso, adivinha? Sua paratireoide vai lá e chama cálcio do seu osso para cair na corrente sanguínea para equilibrar o pH do seu sangue, que ficou ácido por causa do grelhadinho que você comeu, sem ter colocado um brócolis, por exemplo, para acompanhar. Então, são coisas assim que a gente vai conversando e vai, aos poucos, eliminando. Lembrando que quando você comprar alguma coisa de supermercado, está numa embalagem de vidro, maravilha! Depois você guarda e ela se torna a sua embalagem para você depois acomodar os alimentos que, porventura, você vai congelar ou, no caso, faz para consumir à noite. Dicas assim, simples, mas que fazem tanta diferença.